Amiga, minha amada, amiga do antes de casa, como você está? Como você está, minha amiga? Tudo bem, meu amor? Bora pra mais uma resenha. Mais uma resenha da abelha rainha que a gente ama de paixão, cara. A abelha rainha tá conquistando a gente assim, de uma maneira sobrenaturalmente, sobrenatural, né? Bora de resenha, deixa o like do amor se você gosta da abelha rainha, se você tá começando a conhecer, se você nem conhece, mas você quer conhecer, ou se você já virou fã, já virei fã, sua linda, então, like do amor, se inscreve no canal, porque a gente sempre tem vídeo da abelha rainha aqui nesse canal cheiroso, tá? Então, se inscreve, fica por aqui e vamos começar a mostrar essas coisadas todas. Ó, a linha que nós temos aqui é a linha que a Vitória Distribuidora, beijo e cheiro, esse pessoal lindo da Vitória Distribuidora, gente, que coisa mais linda essa empresa. É a riqueza da vida, esse povo, gente, sempre me tratou com tanto carinho, com tanto amor, e vira e mexe, eles me mandam mimos, e eles me mandaram uma sacolinha muito da fofa, com lançamentos de 2021, tá? Então, vou mostrar aqui, não tem no catálogo agora, não, não tem. É só pra 2021, tá bom? Mas a Vitória, maravilhosa, adiantou os produtos pra gente, pra gente poder testar. Eu falo pra vocês aqui se é bom, se não é, porque eu falo mesmo, né? Se é bom, eu falo, se é ruim, eu falo também. Então, vamos testar isso daqui. Bom, eu vou começar com esse sabonete aqui, anti-septico, ó, que eu ainda não testei, então eu vou lavar minhas mãos, que é muito bom pra isso, né, gente? A gente tá nessa fase terrível da pandemia, que a gente toda vez e toda vida tem que tá lavando as mãos. Na verdade, isso não é só uma pandemia, isso é pra vida, tá? Isso é pra sempre, a gente tem que chegar de onde for e lavar as mãos, né? Então, esse produto aqui, bem-estar, é pra isso, pra você lavar a mão. Pode até tomar banho, porque ele também é corpo, né, ó, para mãos e corpo, ó. Ó, mata 99,99% das bactérias, sabonete anti-septico para mãos e corpo. Vamos ler aqui atrás. Proporciona limpeza suave, fragrância agradável e elimina as bactérias das mãos e do corpo, tá? Caso sabonete líquido anti-septico bem-estar, que tem aí 250ml, é um tamanho bem legal aí pra você tá colocando, né, no banheiro, pra sua família tá usando, ou se quiser também colocar no box pra tomar banho, também pode. No meu caso, eu vou deixar na pia, pra poder tá lavando as mãos. Então, eu vou lavar minha mão com ele, porque eu não testei, não. Vou lá lavar, eu falo a textura, eu falo do cheiro com vocês, tá? Já voltei, amiga. Ó, acabei de lavar minhas mãos, tá bem molhada, ó. Vou enxugar aqui. Ele faz bastante espuma e lava muito bem, tá? Mas a mão, ela não fica ressecada, não fica, fica uma mão gostosa, sabe, macia? Eu acabei de lavar a mão, mas vou mostrar pra vocês a textura, né? Vou colocar desse lado aqui, ó, tá vendo, ó, que ele é molenguinho assim, tá vendo? Textura de sabonete mesmo, ó, e tem um cheirinho delicioso de bom, ó. Espirou o papel higiênico pra limpar. E ele também tem uma trava, ó, quando a gente vira assim, ó, ele trava, tá vendo, ó? Não sai. E pra cá ele abre e aí sai o produto, tá? Isso é bem legal, principalmente pra quem tem criança em casa, eu acho isso muito importante. Então, assim, é muito cheiroso, tá? Faz uma espuminha bem legal, eu lavei duas vezes a mão com ele. Faz uma espuminha legal, tem um cheirinho gostoso, a mão não fica ressecada, sabe? A mão fica bem gostosa. Então, eu gostei bastante dele. Ótimo pra deixar no banheiro com essa época terrível que a gente tá vivendo. Tudo que nós temos aqui é um spray higienizador multifuncional. Fragrância com ação antibacteriana. Deixa eu ver como é que usa. Modo de usar, borrifar no local desejado, observando uma distância mínima de 30 centímetros, contém álcool. Higienizador multifuncional com ação antibacteriana. Onde será que usa isso, gente? Vamos ver se ele tem cheirinho. Ó, multifuncional. Se ele for cheiroso, dá pra gente aplicar na casa, né? Deixa eu ver se é cheiroso. Tem cheirinho gostoso. Cheirinho de casa. Ai, que delícia, eu borrifar aqui tudo. Hum, tem cheirinho de casa. Olha que gostou. Ai, queria tudo que você sentisse esse cheiro, gente. Olha. Uma dica de cheirinho de casa. Ah, dá pra espirrar no banheiro, né? Depois que a gente... Eita, deu meu olho. Depois que a gente limpa o banheiro, pra borrifar no banheiro, né? Já que ele é higienizador, dá pra gente borrifar no banheiro. Acho que eu vou deixar pra isso. Vou deixar... Porque eu já tenho aquele casa bambu. Se o vídeo não for ao ar, o vídeo vai ao ar. É, que eu borrifo na casa toda, na cortina e tudo. E aí, agora esse daqui eu vou deixar pro banheiro, pra cozinha, né? Gostei. Dá um cheiro delicioso, olha. Aquele cheirinho bem gostosinho de casa, sabe? De flor, de casa. Muito gostoso. Então, esse aqui vai ficar no banheiro, tá? Tá bom. E por último que nós temos aqui, que a Vitória também nos mandou. Porque ela mandou o kit, né? A Vitória sai, mas a gente gosta de quê? De kit. E esse daqui também pode deixar no banheiro. Porque esse daqui é pra deixar o cheirinho desse cocôzinho. Você vai no banheiro, fecha o cocôzinho? Ok. Dá aquele cheirinho ruimzinho? Tranquilinho. Borrifa isso daqui, minha amiga. Bloqueador de odores sanitários. Ah, tá. Ó, modo de usar. Antes de usar o banheiro, antes da gente fazer o nosso cocôzinho, borrifa cinco vezes diretamente sobre o vaso sanitário. Então tem que ser antes da gente usar o banheiro. Antes da gente fazer o cocôzinho, a gente tem que borrifar aí no vaso sanitário. E é isso, gente. Assim que usa, ó. Elimina odores indesejáveis do banheiro. Fragrância possui ação antibacteriana também. Coleção bem-estar bloqueada de odores sanitários. Fragrância com ação antibacteriana que tem aí 60 ml. Vou fazer o teste e vou falar pra vocês se ele realmente funciona, tá? Feedbacks vou dar aqui nas comunidades, aqui nos stories e também nos stories lá no Instagram. Tanto lá quanto aqui teremos feedback, tá? Fiquem em paz que eu vou voltar aqui pra falar se bloqueou realmente o cheirinho de cocôzinho. Então foi esse o kit maravilhoso. Ai, vamos sentir o cheiro dele? Vamos ver se ele tem cheiro? Vamos sentir o cheirinho dele? Vamos ver se ele tem um cheirinho gostoso. Pera, deixa eu borrifar aqui. Ai, tem um cheirinho refrescante! Gente, tem um cheirinho... Sabe aquela linha de pés da velha rainha que é bem refrescante e mentol assim? Ele tem esse cheiro! Que delícia! Olha! Tem um cheirinho mentol, sabe? Um cheirinho bem fresh, bem refrescante. É, deve bloquear mesmo. É um cheiro forte, refrescante, mais forte, sabe? Gostoso o cheirinho dele? Gostei! Gostei de tudo! E todo o distribuidor arrasou! Eu amei esse kit casa! Eu amo tudo que é de casa, né? Vocês sabem que eu tô sempre trazendo vídeos de casa aqui no canal porque eu amo essas coisinhas de casa. E temos agora um kit bem-estar, muito bem-estar mesmo. Todos os três antibacteriano, que é muito importante. Principalmente nessa época, nessa fase que a gente tá passando aí, né? Então tudo que é antibacteriano, pode vir! Super bem-vindo! Pode vir antibactéria, por favor! E vocês, minha vida, vocês gostaram do vídeo? Eu amei! Eu vou testar tudo! Eu já comecei a testar! Testei o sabonete, eu amei! A minha mão continua macia, gostosa, não fica esturricada, aquela coisa de laver com sabão? Não fica, fica muito macia! Testamos também o aromatizador de ambiente, né? Higienizador também! E o bloqueador do cheirinho de focozinho, nós vamos tá testando e eu vou tá trazendo feedback pra vocês, tá bom, minha vida? Deixe o like do amor se vocês gostaram, se inscreve aí no canal, olha lá no Instagram pra gente conversar mais por lá. Eu vou tá postando uma fotinha bem bonita desses três, tá bom? É isso! Um beijo no coração cheiroso da vida! Cheiroso antibacteriano esse coração! E a gente se encontra no próximo vídeo! Eu te espero, tá, minha vida? Eu te espero muito aqui! Minha amiga linda fiel! Um beijo e até lá!